A iniciativa de promover o curso faz parte das metas da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, criada em 2003 pelo Ministério da Justiça para combater esses crimes no país. A exploração sexual de crianças e adolescentes não está só no litoral, nas estradas brasileiras ou nos locais mais afastados. Em vários municípios, os casos de abuso são camuflados pelo trabalho doméstico. A terceira reportagem da série Trabalho Infantil no Brasil, o repórter Rafael Porfírio mostra flagrantes de menores de 16 anos expostos à violência. Nas estradas brasileiras, uma das piores formas de exploração de crianças e adolescentes. Nesta operação conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal, no município de Cabedelo, na Paraíba, o flagrante de um caminhoneiro com duas jovens da BR-230. Uma das garotas é menor de idade. O caminhoneiro mente para a polícia. Tudo de maior? É, tudo de maior. Tudo de maior. Ela fica direto aí no posto. É? A rodovia era o seu milhão. A outra vai fazer 18 agora. Só eu que sou de maior, já vou fazer 20 anos. Na mesma rodovia, um pouco mais distante, o trecho que liga os municípios de Marabá, Altamira e Itaituba, no Pará, é considerado pela polícia local comum de prostituição infantil. Uma pesquisa da Secretaria de Direitos Humanos aponta o estado do Pará como o primeiro da região norte e o segundo no Brasil, onde se identificou o maior número de exploração sexual infantil. Ao todo, 87 pontos encontrados. O estado fica atrás apenas do Mato Grosso, que teve 89 locais mapeados. Com esse dinheiro, essa jovem de 15 anos vende a infância na rua. Ela se prostitui com a prima de 14, na orla de Manaíra, em João Pessoa. Com uma câmera escondida, um agente da Polícia Rodoviária Federal se passa por um homem em busca de um programa. Durante a conversa, uma revelação assustadora. Depois da operação, todos os casos foram encaminhados ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil. O último mapa da exploração sexual infantil identificou mais de 1.700 lugares em todo o país. Quase 800, o que representa 45%, estão às margens das seis rodovias federais que cortam o país. A região centro-oeste concentra o maior número de lugares onde foram identificados casos de exploração sexual infantil. O sul do Brasil apresentou o menor índice. Se antes o mapa da exploração era sustentado pelo turismo sexual, hoje inclui pequenos municípios do interior, marcados pela miséria e graves problemas sociais. Em busca de melhores condições de vida, muitos jovens vão para as metrópoles, mas acabam sendo escravos do trabalho doméstico. O trabalho infantil doméstico, ele expõe as crianças e os adolescentes a muitos riscos. E há o risco dos maus tratos físicos, abuso psicológico e do abuso sexual. Realidade identificada por esses conselheiros tutelares. Ao receber a denúncia de vizinhos, Juliana encontrou um homem que trouxe do Nordeste para Brasília a sobrinha de 13 anos. Ela fazia serviços domésticos. A gente percebeu que não ia dar certo essa adolescente aqui. Primeiramente o trabalho infantil, né? E depois ela muito nova e o tio também muito novo. Para ficar dentro da mesma casa. Já Luiz Soares conseguiu proteção para um garoto de 11 anos com problemas físicos e mentais que sofria abusos sexuais dentro de casa. Era abusado sexualmente pelo pai e ainda pelo vizinho, lá do colega do pai. Abusava sexualmente desse adolescente, né? E ainda era obrigado a cuidar da casa. Se você não discute a questão da pobreza, a questão da desigualdade social, da exclusão social, você não resolve essas questões. Porque esse adolescente hoje provavelmente está fora da escola ou tem um baixo rendimento escolar. Ele vai se tornar um adulto sem qualificação profissional e sem escolarização. E ele vai perpetuar esse ciclo da pobreza. Ele vai constituir uma nova família, pobre, excluída, cujos filhos vão trabalhar. E nós ficamos por aqui. Mais notícias do Judiciário, do Jornal da Justiça, primeira edição. Amanhã, uma hora da tarde. Uma boa noite para você e fique agora com a sessão do TSE com o Rimac Solto. Obrigado, Érica. Obrigado, William. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Justiça, segunda edição. A sessão plenária aqui do Tribunal Superior Eleitoral.